Pedro Alves Pinto, inserido nas comemorações do Amarante Futebol Clube, está aí uma revista para ser lançada ao público. Porquê? Sim, porque esta revista tem saído regularmente, é uma revista anual, e desta vez é especial porque integra no seu interior vários elementos importantes da história do Amarante Futebol Clube, digamos que é uma revista centenária também, porque vai falando, vai agregando uma notícia sobre como é que surge o Amarante Futebol Clube, antes de março, as primeiras iniciativas para formar o clube, e a seguir a confundação do clube, e a seguir ao mês de março, nomeadamente o primeiro jogo do Amarante Futebol Clube, e a primeira saída fora. Além disso, retrasa também os presidentes todos da direção do Amarante Futebol Clube, além de ter outro aspecto importantíssimo, que é um texto alusivo a esta comemoração do S. Terminário do Amarante Futebol Clube, pelo seu secretário de Estado do Desporto, pelo seu presidente da Federação Portuguesa de Futebol, pelo seu presidente da Ação Futebol do Porto, o seu presidente da Câmara, do Amarante, o seu presidente da Assembleia Municipal, entre outros. Contém também o nome de todos os clubes que jogaram contra o Amarante Futebol Clube desde a filiação do Amarante Futebol Clube em 1934, quer seja depois, posteriormente, mais tarde, para a Taça de Portugal, e que se comporta o Campeonato e a Taça de Portugal. Todos eles e a época do primeiro jogo oficial, e acompanhados pelas imagens dos campos onde foram desenrolando esses jogos. Além disso, tem também outra parte muito importante, que é a primeira vez que é colocada ao público, que é o nome de todos os jogadores séniores que embargaram a camisola do clube, desde 1934 até à atualidade. A maioria deles com o nome completo, o que prefaz à volta de 400 nomes nesta edição. Trata-se também de uma revista histórica? Sim, assim como acabei de dizer, isto é uma revista para guardar. Portanto, pelos elementos que possui, só podia ser desenhada, feita para esta efeméride, e só fazia sentido fazê-lo para esta efeméride, porque em ano de centenário, tínhamos de ter aqui a informação que retratasse este centenário do nosso Amarante Futebol Clube. Acabámos de descerrar uma placa comemorativa alusiva ao primeiro jogo do Amarante. Porquê? Porque foi há 100 anos neste local, aqui no antigo Campo da Praça, que tudo começou. É o primeiro jogo do Amarante Futebol Clube. É a primeira vez que o Amarante Futebol Clube entra em campo. E daí fazer todo o sentido colocar esta placa que assinalasse esse feito, porque é um feito que a todos nós nos orgulha, e porque estas coisas de um clube, o Amarante que é centenário, tem datas que têm que ficar imumoráveis, não podem que ir no esquecimento, são inolvidáveis. E nós temos, é uma maneira também de dar um obrigado a todos aqueles que tiveram a coragem de assenhar-nos em tempos difíceis, porque não era como hoje, hoje é fácil, que há só assenhar-nos, não era. E depois de criar o Amarante Futebol Clube, de criar a sua direção, de arranjar os seus equipamentos, começaram então a fazer um jogo, começaram com um jogo de futebol, que era para isso que o clube foi criado. E contra quem foi esse jogo? Este jogo foi contra o Santa Natália, um clube daqui à volta, e o Amarante, só uma nota curiosidade, venceu por 4-0. Foi o primeiro de muitos jogos.